Ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal determina que ex-ajudante de ordens de Bolsonaro compareça a CPI dos atos golpistas. Na mesma ocasião, Carmen Lúcia também exigiu o comparecimento do coronel Lauandi, acusado de articular um golpe de Estado. Após emplacar Cristiano Zanin, aliados de Lula querem Jorge Messias no STF, na vaga de Rosa Bíblia. Guerra da Ucrânia, levante de grupo, mercenário russo enfraquece Vladimir Putin. Brasil News da Rede Brasil está começando. A ministra Carmen Lúcia do Supremo Tribunal Federal ordenou que o tenente-coronel Mauro Cid, ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, e o coronel Jean Lauandi Jr., compareçam à CPI mista dos atos de 8 de janeiro, na Praça dos Três Poderes, em Brasília. No entanto, a ministra permitiu que eles permaneçam em silêncio. Mauro Cid pediu ao STF para não ser obrigado a comparecer à comissão. Já Lauandi queria ficar em silêncio na CPI. A ministra Carmen Lúcia determinou que os dois compareçam, mas assegurou que sejam acompanhados por advogados e não sejam obrigados a produzir provas contra si mesmo. Nesta terça, o coronel Lauandi tem depoimento marcado para as 9 da manhã. Porém, ainda não há data para a ida de Mauro Cid à comissão. Ele está preso suspeito de fraudes em cartões de vacina de Bolsonaro, familiares e auxiliares. Os dois foram convocados como testemunhas, ou seja, são obrigados a comparecer na CPI e dizer a verdade. O presidente da comissão, deputado Arthur Maia, afirmou que Mauro Cid deve comparecer na comissão como investigado. Com relação aos fatos em que existia acusação contra ele e como testemunha nos demais. De acordo com Carmen Lúcia, a lei prevê que uma testemunha não pode se isentar da obrigação de depor. Na decisão de Mauro Cid, a ministra afirmou que o comparecimento para prestar esclarecimentos não representa a mera liberalidade do convocado, mas obrigação imposta a todo cidadão. Entre os assuntos que devem ser questionados na CPI, estão as mensagens que foram trocadas entre Mauro Cid e Lauande em tom golpista. A Polícia Federal apreendeu documentos endereçados ao presidente da Câmara, Arthur Lira, além de anotações manuscritas com valores e referência ao nome Arthur, durante a Operação Efesto, que investiga fraudes na compra de kits de robótica para escolas em municípios de Alagoas. A informação foi revelada pela revista Piauí e pela Folha de São Paulo. Após a identificação do material, a PF decidiu que vai enviar o caso para o Supremo Tribunal Federal diante da possibilidade de as investigações atingirem políticos com foro na Corte. Em nota, a assessoria de imprensa de Arthur Lira afirmou que toda movimentação financeira e pagamentos de despesas do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, seja realizada por ele e, às vezes, por sua assessoria. Tem origem nos seus ganhos como agropecuarista e da remuneração como deputado federal. As anotações foram apreendidas pelos investigadores em endereços de Luciano Cavalcante, ex-assessor do presidente da Câmara, e do motorista Anderson Ribeiro Josino de Jesus. A PF vê fortes indicativos de que o motorista seja um laranja de Cavalcante. Os dois foram alvo de mandados de busca e apreensão. As anotações encontradas com o Anderson estavam dentro de um carro e faziam referências a pagamentos entre abril e maio. As duas folhas trazem 11 citações a Arthur, que somam R$ 265 mil. Para o comentarista Ney Gonçalves Dias, a descoberta desta lista de pagamentos pode gerar um grande constrangimento ao presidente da Câmara, Arthur Lira. Cria, no mínimo, o constrangimento ao presidente da Câmara Federal, Arthur Lira, o envio de documentos da Polícia Federal ao Supremo Tribunal Federal sobre a venda de robóticas em Aragoas envolvendo milhões de reais e que aparece lá o nome de Arthur, recebendo R$ 650 mil em um determinado período. Pois bem, esse caso, o principal acusado é Luciano Cavalcante. O Luciano Cavalcante foi assessor pessoal do presidente Arthur Lira, em Aragoas e em Brasília. E, recentemente, ele era assessor da presidência do PP, Partido Progressista, e depois foi afastado em função dessas investigações. Envolve também um motorista, sua esposa, que numa caminhonete de Luciano e sua esposa supostamente entregavam dinheiro para várias pessoas lá em Maceió. Pois bem, é claro que não está escrito Arthur Lira, está escrito Arthur, mas como Arthur Lira é de Alagoas, chama Arthur, A Polícia Federal resolveu enviar a documentação para o Supremo Tribunal Federal, que é quem tem autorização para abrir ou não qualquer investigação, porque Arthur Lira tem foro privilegiado. Arthur Lira disse que não tem nada a ver com isso. Diz que vive exclusivamente das suas receitas como parlamentar e também como empresário da atividade agrícola lá em Maceió. Mas é, efetivamente, uma série de coincidências que constrange o presidente da Câmara, o Todo-Poderoso Arthur Lira. Após confirmação de Cristiano Zanin como ministro do Supremo Tribunal Federal, aliados de Lula querem emplacar Jorge Messias como presidente do STF, em substituição à ministra Rosa Weber. Com a confirmação de Cristiano Zanin, o Supremo Tribunal Federal, aliados do presidente Lula, vem o atual ministro-chefe da Advocacia-Geral da União, Jorge Messias, como nome forte para a vaga de Rosa Weber, que atinge a idade máxima para o cargo em outubro. Entre a lista dos favoritos, os governistas indicam que Lula deve fazer uma escolha pessoal. O principal parâmetro do presidente é a confiança. Aliados do governo já se movimentam para escolher um novo nome para o Supremo Tribunal Federal. O ministro evangélico entrou na lista de possíveis indicações do governo ao lado de Silvio Almeida, do Ministério dos Direitos Humanos, e Flávio Dino, da Justiça e Segurança Pública. Apesar dos apelos da base e dos aliados para que Lula pense em mulheres para ocupar o cargo, não há nenhuma na lista de atual favoritos. E a seguir, Lula se reúne com ministros mais próximos para discutir a articulação do governo com o Congresso. E o caso Daniela Carneiro, pressionada titular do turismo, vai a Portugal e deve ter decisão sobre seu cargo assim que voltar de viagem. O Brasil News da Rede Brasil de Televisão volta daqui a pouquinho com essas e outras informações. Até já!